Olá, seja muito bem-vindo. Vamos observar os resultados da Marco Polo referente ao terceiro trimestre de 2023. Primeiramente vamos observar um pouco do histórico das ações. Ela começou o ano 2023, primeiro pregão, semana do ano, valendo R$2,70. Estou usando a Pomo 4 como referência. R$2,70 no começo do ano. Último pregão aqui, R$5,24. Uma variação de R$2,54 ao longo do ano ou 94,1%. Já na comparação anual, um ano atrás, 31 de 10 de 2022, ela estava valendo R$2,88, ou seja, uma variação nos últimos 12 meses de 81,9% ou R$2,36. Aqui nos gráficos, observamos aqui bem no comecinho do ano, a ação cresceu bastante, dobrou de tamanho basicamente, 94% de crescimento ao longo do ano. Então é hora de observar se há espaço para continuar crescendo. Resultados bons, vamos observar os números. Enfim, teve uma alta máxima este ano em R$6,00. Aqui ela atingiu mais ainda, máxima aqui de R$6,55. Aqui no anterior foi de R$6,51. Então a máxima do ano aí é R$6,55. E agora está valendo R$5,24. Teve uma correção aí a partir do mês 9. Então vamos ver como é que estão os números e alguns indicadores básicos para ver se essa alta aqui ela pode se sustentar, se ela pode continuar, né? Mas olhando o histórico aí, ela se manteve durante um bom tempo, desde que a pandemia começou, ela se manteve aqui, ó, em R$2,80 aproximadamente, ó, R$2,60. Excluindo essas altas aqui maiores, né? Mas ela se manteve entre R$2,60, R$3,18. E antes da pandemia, vamos observar um pouco antes da pandemia, como é que estava a situação dela, 2017 até 2019, nessa faixa aqui de preço de R$4,00, R$3,50, R$4,00 aproximadamente. E antes, né? Qual havia sido aqui a alta anterior? R$7,00. R$7,12,13 aqui, aproximadamente. Então, vamos observar agora os resultados. Vamos olhar primeiro. Base anual, R$3,22 com R$3,23. Depois, base trimestral e, por fim, 9 meses 2022 com 9 meses 2023. Vamos aqui. Margem EBITDA passou de 6% para 12,9%. Na base anual, variação aqui em pontos percentuais de 6,9 ou 116% de aumento. Margem bruta, 15,3 para 23%, ganho de 7,7 pontos percentuais ou 50,3%. Margem líquida de 3,1 para 10, 6,9 pontos percentuais ou 225%. Margem excelentes na base anual, receita líquida, 1,5 bi para 1,6, ganho de 6,5%. Lucro bruto, 232 mil para 371, ganho de 60%. Ebitda, 90 mil para 208, ganho de 130% e lucro aqui, de 46 mil para 161, ganho de 246% ou 115 mil a mais. Vamos para a base trimestral, 2T23. Margem EBITDA 11,6% passou para 12,9, ganho de 1,3 pontos percentuais ou 11,6% de avanço. Margem bruta, de 20,2% para 23, ganho de 2,8 pontos percentuais ou 13,7%. E a margem líquida, de 10,3 para 10, uma leve queda de 0,3 pp ou menos 2,7%. Um único ponto negativo aqui até então, essa leve queda aqui na margem líquida. Importante observar o crescimento da ação este ano, ok? Ela está trazendo ótimos resultados agora, porém, às vezes a gente vê... Ah, mas peraí, os resultados estão ótimos. Por que não está crescendo mais a ação? Às vezes ela cresce, o mercado já antecipando os resultados. A questão da bolsa aí é investidor procurando sempre prever o futuro, né? Porque às vezes quando o futuro chega, o movimento já foi feito antes. Então, é sempre importante se atentar a isso, né? Receita líquida aqui, 2T23, 1,3 bi, passou para 1,6. 250 mil a mais ou 18,3%. Lucro bruto, 276 mil para 371, ganho de 34,5%. EBITDA, 158 para 208 mil. Ganho de 32% e o lucro passou de 140 para 161, ganho de 15,1%. Então, excelente, né? Apenas aqui a questão da margem líquida, que teve uma leve queda. Porém, tanto na base anual quanto na base trimestral, os resultados parecem excelentes. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para o canal e para o vídeo. Muito obrigado. Margem EBITDA, agora 9 meses, ok? 9 meses, 2022, janeiro a setembro, com 9 meses de 2023. Margem EBITDA passou de 5,3 para 14,2, ganho de 8,9 PP ou 167% de avanço arredondando ali. Margem Bruta passou de 13,1 para 22,4, um ganho de 9,3 pontos percentuais ou 70,9%, 71 arredondando. E a margem líquida de 4,7% para 11,6%. Ganho de 6,9 pontos percentuais ou 145,7%. Excelente. Já nos números aqui, a receita líquida passou de 3,6 bi para 4,6, ganho de 1 bi de receita líquida. Aumento de 27,8%. Lucro Bruto, 475 mi para 1 bi, ganho de 118,3%. EBITDA, 193 mil para 659, ganho de 241% ou 466 mi de acréscimo. Lucro passou de 171,5 para 538 mi, ganho de 366 mi arredondando 367 ou 213,9% de variação. Excelente também, base nos 9 meses aqui, resultados também excelentes. Importante, novamente, observar aí, às vezes a empresa vem apresentando crescimento e a gente tem que ver a proporção, né? Porque a ação já cresceu bastante, ela dobrou de valor aí praticamente no ano. A gente observa isso na Eco Rodovias, por exemplo, né? Às vezes a empresa traz, ou mesmo a Cielo ano passado, né? A performance da empresa vem melhorando, os números vêm melhorando, porém, se a ação já acumula uma certa alta, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, né? A gente torce, obviamente, a gente quer que a ação suba mais, porém, a gente tem que ter sempre essa observação, né? Os números estão crescendo, aqui a gente vê 200% de aumento, né? Mas a ação não cresceu 200%, mas nem sempre, porque os números aqui avançaram 200% em um ano, em nove meses aí, não quer dizer que a ação também vá crescer, vai sair de 6 agora para 12, né? Então, a gente tem que sempre tomar essa cautela e observar o movimento da ação em relação aos resultados, né? Mas os números realmente parecem excelentes aqui, né? Lucro, prejuízo por ação. 3T23 ficou em 17 centavos, últimos 12 meses, 85 centavos por ação. Valor da ação considerado aqui, R$5,24. PL, 12 meses, R$6,17. PL bom, abaixo de 10. PVP, R$1,47, valor patrimonial por ação, R$3,56. Ou seja, nós estamos pagando aqui R$5,24 por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$3,56, né? Aqui, isso corresponde a 1,47 vezes. Então, ela não está cara, com base no valor patrimonial, está na média de mercado aí, né? Porém, não está descontada também, né? Mas isso não quer dizer que a ação esteja cara. Então, a gente tem que sempre levar em consideração este número aqui, o valor patrimonial por ação e PVP em relação ao valor da ação, mas os números, né? Os resultados que a empresa vem apresentando. Número de ações, não houve variação. Do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 4,95 bi aí arredondando. Dividendo, nos últimos 12 meses, 7,1%. E o resultado financeiro líquido foi negativo em 14,9 mil, ou 15 mil arredondando, o que subtrai do lucro líquido, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a POMO. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.